Olá pessoal, aqui é o professor Gringues do canal omatematico.com e hoje então vamos resolver um exercício bem extenso, mas bem explicativo, retirado do Halliday, volume 1. Este exercício vai ser muito bom, porque ele vai mostrar uma aplicação de tudo o que a gente já viu num exercício apenas. Então vamos iniciar lendo o enunciado, porque esse exercício é muito extenso. A posição de uma partícula que se desloca ao longo do eixo x varia com o tempo de acordo com a equação. Aqui a posição em função do tempo. Já estou vendo que tem c e b, coisas ali que não são definidas. Continuando, onde x está em metros e t em segundos, quais são as unidades? Letra A, da constante c, que é essa aqui, da constante b, que é essa aqui. Bom, vamos destacar a equação para poder comentar melhor. Eu vou mostrar duas maneiras diferentes de encontrar as unidades de c e b. Inicialmente, a mais fácil é fazer de conta que o b seja zero. Ora, se o b for zero, eu vou atribuir um valor hipotético, vai sobrar só isso aqui. E aí está então o que permaneceu, o b sendo zero, sobrou isso. Aí eu isolei o c, e o t ao quadrado passou dividindo. Logo, dá para ver que o x foi dado lá no início, que é metros. Então, metros e o tempo é segundo, só que está ao quadrado. Então, segundo ao quadrado. Aí está então definido. O c será metros por segundo ao quadrado. Ok. Agora, vamos encontrar o b, então. A mesma coisa, eu farei que agora o c é zero para poder isolar o b. Então, c sendo zero, o que nós teremos? Sobra isso aqui. E aí está como ficou, então. Sobrou isso aqui, esse pedacinho aqui. Eu isolei, ficou b igual a x menos x sobre t ao quadrado. x é metro. E t é segundo, mas como é segundo ao cubo, então fica segundo elevado ao cubo. Aqui está, então, que o b será metros por segundo ao cubo. Essa é a unidade, então. Mas eu poderia ter feito de um outro jeito. Outra maneira de fazer é o seguinte. Nós sabemos que aqui tem que dar metro. Isso aqui é dado em metros. Já isso aqui é segundo ao quadrado. E aqui, para dar metro, isso aqui tem que ser metro, para ficar metros. E o segundo elevado ao quadrado, para cortar com outro segundo. Então, o c está encontrado de um outro jeito. Já o b, menos, né? Aqui é metro também. E aqui é segundo ao cubo. Bom, para garantir que isso aqui dê resultado metro, eu coloco o metro, que é o que está ali. E tem que cancelar o segundo. Então, segundo ao cubo. Perfeito. Outra maneira de achar, então, a unidade dessas variáveis, né? Então, respondido a e a b, vamos para a outra aqui, que é a letra c. Só que a letra c tem uma informação anterior aqui. Suponha que os valores numéricos de c e b são 3 e 2, respectivamente. Então, eu vou colocar no lugar do c e do b aqui, em cima, né? O 13 e depois o 2. Como é que vai ficar, então? E dando prosseguimento, aqui está a substituição feita, então, o c é 3 e o b é 2. A letra c diz, então, pede em que instante a partícula passa pelo maior valor positivo de x. Ou seja, é um máximo. Bom, para achar um máximo, segundo o cálculo integral diferencial, a derivada tem que ser igual a zero. Aqui está, é uma das maneiras de encontrar o máximo. Então, posso achar um máximo, também posso achar um mínimo. É onde a declividade da reta tangente é horizontal. Por isso que a derivada é igual a zero. Então, para nós derivar isso aqui, usando os conhecimentos de cálculo, vai ser derivada da função x em relação ao tempo. Lembrando que isso aqui também é a velocidade, sim, já vimos isso, igual a 3 que multiplica 2, passamos o 2 para frente e subtrai 1 lá de cima, fica 1. Passa também o 3 para frente e subtrai 1 lá de cima. Deem uma olhadinha nos vídeos de derivada, se tiver dificuldade. Coloque gringos e derivadas. E aí vai aparecer todos os meus vídeos de derivadas. Então, a derivada de x em relação ao tempo vai ser 6t menos 6t elevado ao quadrado. Lembrando que isso aqui também é velocidade, perfeito. E se eu fizer igual a zero, eu poderia usar a Bhaskara aqui. Mas eu acho que não há necessidade. Faça 6t, vou colocar em evidência o 6 e o t. Fica 1 aqui, por quê? Porque tem 1zinho aqui, invisível, multiplicando. Esse 6 passa para fora e o t sai para fora, fica só um dos t. Ok, quando é que o produto de dois números é zero? Quando um deles é zero. Já dei isso em vídeos anteriores. Então, seria o 6t ser igual a zero. E aí o t seria igual a zero, passa dividindo. E o outro, 1 menos t seria igual a zero. Ou este é zero, ou este é zero. E aí daria t igual a 1. Aí está, então, o instante onde temos o maior valor positivo. Bom, a letra c está respondida, então. Mas eu prefiro fazer um gráfico para explicar melhor para vocês. Aqui está a função, a posição, a função do tempo. Eu coloquei o t² em evidência, porque tem t² aqui, tirei. E t² aqui, tirei t², ficou só t. E aí, novamente, eu vou fazer o gráfico e quero saber aonde corta o eixo dos x. Suponha que isso aqui é o y, né? Então, esse aqui... Ah, não! O eixo dos t aqui é o x e aqui é o tempo. Perfeito! Então, eu vou fazer um gráfico e quero saber aonde corta o eixo dos t. No nosso caso é t. Novamente, é onde o x será a altura zero. Então, igual a esse a zero. E t² é igual a zero. Logo, t é igual a zero. É um dos valores. E o outro produto, né? 3 menos 2t também é igual a zero. Logo, o t é igual a 3 sobre 2. Perfeito! Então, aqui nesse caso, no zero, como tem raiz de multiplicidade 2, o gráfico vai ficar assim. Bem assim, porque tem t². Então, é multiplicidade 2. Já este aqui não é multiplicidade 2, é 1. Então, tem uma raiz apenas. Aqui nós temos duas raízes. Temos duas raízes t igual a zero e a outra raiz t igual a zero. Então, multiplicidade 2. E aqui temos uma raiz. Então, o gráfico vai subir, vai descer e vai passar uma vez apenas, porque é uma raiz. Já aqui, ele vai fazer essa curvinha de parábola aqui no zero, porque são duas raízes. Mas, para fazer esse gráfico, vocês pegam o GeoGebra na internet. Digite em GeoGebra. Pegue o programa e lá bote a função e ele faz para vocês. Eu já vou mostrar para vocês como vai ficar pelo GeoGebra. Mas, claro, é bom que o engenheiro saiba dessas coisas também. Não dá para ficar sem saber. Então, aqui está o gráfico feito de maneira meio tosca. E aqui é o 1, que é aquele que a gente achou aqui, que é onde tem o máximo, o maior afastamento possível. Bom, aqui está o gráfico feito no GeoGebra, parecido com aquele que eu fiz. Vejo como ele está bem melhorado. Aqui é o 3 sobre 2, que eu tinha encontrado. E aqui é a raiz de duplicidade 2. E esse 1 aqui é o tempo, onde teremos o máximo de afastamento. Que é tempo. Agora, vamos então passar para a letra D. A questão seguinte. Qual a distância que a partícula percorre nos primeiros 4 segundos? Voltando ao nosso desenho, então, distância é tudo que ela percorreu. E não tem sinal nem sentido, não é uma grandeza vetorial. Aqui no caso, o que aconteceu? Ela se afastou até uma certa distância, que eu ainda não sei, depois de um segundo. Depois ela voltou tudo aquilo que ela percorreu. E aí foi mais 4 segundos e ela retornou para a parte negativa. Mas tudo isso entra nos cálculos. Eu só tenho que achar o que ela andou até aqui e no 4 até onde ela foi. Então, vamos primeiro calcular de 1 e de 4. Aí eu vou saber as posições aqui para calcular a distância. Aqui está, então. Já botei a equação. Substituir por 1 aqui. E fazendo os cálculos deste aqui, eu muito faço 3 vezes 1, 3, 2 vezes 1, 2, 3 menos 1. Então, o primeiro, a posição que ele vai estar é 1, 1 metro. Já este aqui é um pouquinho mais complicado, vocês podem fazer na calculadora. Mas eu não resisto à tentação de mostrar uma exibição para vocês. Aqui eu tenho 4 ao quadrado. Então, bota 4 ao quadrado para fora. Pronto, sobrou só o 3. Aqui eu tenho 4 elevado ao cubo. Bota 4 ao quadrado para fora e sobrou só um dos 4. 2 vezes 4 elevado a 1. Por quê? Porque 4 ao quadrado saiu para fora e ficou isso aqui. E aí, vocês fazem com mais facilidade. Se conseguirem enxergar essas coisas, dá 16 aqui. E vezes 2 vezes 4, 8. 8, né? 3 menos 8 dá menos 5. E 5 vezes 16 dá menos 80. É claro que vocês podem fazer tudo isso aqui em uma calculadora. Mas é bom ver que existem atalhos que ajudam vocês a ter habilidade. Então, retornando ao nosso gráfico, vamos ver o que dá para extrair. Eu avancei 1 metro para frente. Depois eu retornei 1 metro. Já temos 2 metros. E depois eu continuei andando até 80. Ok, 80 para baixo. E aí, isso aqui, o negativo não entra em questão. A gente tem que somar tudo que eu andei. 2 mais 2 mais 80. E vai dar 80 e 2 metros a distância percorrida. Um outro tipo de gráfico que ilustra melhor o que a gente tem na nossa frente. Eu saí do zero aqui, exatamente. Eu avancei com a minha velocidade para cá. Então, a velocidade, nesse momento, é maior que zero. Aqui, a velocidade é igual a zero, porque eu parei para voltar. Foi onde eu parei em 1 metro de distância. 1 metro. E aí, eu comecei a voltar a velocidade menor que zero, era porque eu andei no sentido contrário à orientação do eixo. E aí, claro, eu vim até os 80 que estão aqui. Isso foi o que aconteceu. Então, a distância é esse 1 metro que eu avancei, mais 1 metro que eu retrocedi, tem que ir somando tudo que eu andei. E mais 80. Resposta. Aqui está 82 metros. Não leva em consideração o sinal. Então, essa é a distância total percorrida nos 4 primeiros segundos. Próxima pergunta, então, qual é o deslocamento nesses 4 segundos? Distância, nós já vimos. Vamos ver o deslocamento retornando ao desenho. Bom, o deslocamento é a diferença da posição final menos a posição inicial. Aqui eu já coloquei. E o deslocamento tem um sentido. Pode ser positivo ou negativo. Diferente da distância, que é só um número escalar. Então, aqui no caso, a posição inicial é o zero. Não interessa que eu fiz essas voltinhas. E a posição final é o menos 80. Então, final é menos 80, colocando aqui menos 80, menos o inicial, que é o zero. Então, o deslocamento, que é a diferença da posição inicial e final, é menos 80 metros. Quer dizer que eu andei 80 metros para o lado negativo, para cá. Aí está, então, o nosso deslocamento. Diferente da distância, que leva em consideração tudo que eu andei. Próxima pergunta, então, determine a velocidade da partícula no instante. Então, é velocidade instantânea. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo, 4 segundos. Então, são 4 perguntinhas. Só relembrando que eu tenho as posições, se eu derivar, eu tenho a velocidade. Então, a equação da velocidade está aqui. Pediu 1, eu coloquei 1 aqui dentro e calculei e deu zero. Pode fazer. O 2 também vocês podem fazer na calculadora, mas eu não resisto à tentação de botar em evidência o 6 vezes o 2. Quer dizer, o 6 e o 2 estão em evidência. Ficou 1 aqui, o 6 foi para cá e 2, tem 2 ao quadrado. Então, 1 dos 2 vem para cá, ficou só menos 2. Aí fica fácil de brincar de matemática. 12 vezes menos 1. Resposta, menos 12 metros por segundo. Então, velocidade em tempo 2, fazendo malabarismo. Aqui está o 3 e o 4, novamente. Podemos colocar em evidência alguma coisa comum. Essa coisa comum é o 6 e 1 dos 3. Fechou. Aqui fica o 6 e o 3, ficou 1, então. E aqui, menos 3. Novamente, 6 vezes 3, 18 vezes menos 2. Resposta, menos 36 metros por segundo. Então, essa é a velocidade no instante 3. E, por último, a velocidade no 4, também vou botar em evidência. O 6 e o 4, ficou 1 aqui. E menos o 6 já foi para fora. E o 4 ficou só 1, porque o outro foi para fora também. Então, velocidade 4 segundos. 6 vezes 4, 24 vezes menos 3. Resposta, velocidade 4. Tudo isso vocês podem fazer na científica. Menos 72 metros por segundo. Vamos para o próximo item. Determine a aceleração da partícula nos mesmos instantes. 1, 2, 3 e 4. Então, nós temos que derivar mais uma vez. Bom, coloquei aqui para vocês x, que é o que eu tinha recebido. Derivando uma vez o x, eu tenho a velocidade. E derivando a velocidade, eu tenho a aceleração. Essa é a equação que vai me dar, então, aquilo que foi pedido. Eles pediram em 1 segundo, está aqui. Substituí o 1 segundo dentro do t e foi muito fácil. Substituí 2 segundos dentro do t também foi muito fácil. Deu menos 18 metros por segundo ao quadrado. Substituí depois o 3. Aqui está, dentro daquela equação. Botei o 3 ali e deu menos 30 metros por segundo ao quadrado. E substituí, finalmente, o 4 ali dentro do t e deu menos 42 metros por segundo ao quadrado. Depois, vocês fazem com mais calma para poder conferir se está fechando as respostas. Bom, e com isso, então, eu encerro esse vídeo. Lembrando que toda semana, novas videoaulas estão sendo postadas. Portanto, inscreva-se no canal para ficar bem informado. E não se esqueça de acionar o sininho. Se gostou do vídeo, clique no positivo, divulgue nas redes sociais, comunique com seu professor. A gente se encontra no próximo vídeo.